e aí galera tá pronto aí a massinha aí nas medidas que eu falei ó conta pisa aí ó assim a boa cremosa entendeu só ir para a luta beleza massinha de o granulado gps o isopor beleza galera então tá aí ó aqui não acompanha os outros vídeos é duas latas de 18 litros de areia e seis latas de eps que é o isopor uma lata e meio de água ok boa sorte e vamos para a luta